Nesse vídeo eu vou te ajudar a vender o seu primeiro iPhone, a fim de que você entre num mercado que tem total possibilidade de transformar a sua vida e a vida da sua família. Só pra você ter uma base dentro desse mercado, cada venda você pode lucrar R$350, R$500, R$1.000, R$1.000. Tem gente que lucra até R$1.500 por venda, dependendo do negócio que você estiver fazendo. Exatamente isso que você acabou de escutar, dá pra você tirar praticamente um salário mínimo em uma única venda de iPhone. E aí, tranquilo? Aqui tá falando a Rosial, pra você que não conhece, trabalha aqui no escritório com compra, venda e manutenção de iPhone. Eu trabalho desde 2016 nesse mercado, desde 2019 eu tô com esse canal aqui falando, entregando dicas pra você conhecer e entrar nesse mercado e ganhar dinheiro junto comigo. Se você é novo, deixa um like, se inscreve, não custa nada, o botão tá aqui embaixo, é dois segundos da sua vida e é uma coisa que me ajuda pra caramba. Primeira coisa, conhecimento, porque se você não tiver conhecimento você pode quebrar antes de você comprar o seu primeiro iPhone, antes de você vender, porque tem muito golpe dentro desse mercado. Segunda coisa, contatos. E qual seria a terceira coisa, Rosial? Dinheiro pra eu comprar o meu primeiro iPhone? Não, vontade. Como assim, Rosial? Não precisa de dinheiro pra comprar o meu primeiro iPhone pra eu conseguir vender esse iPhone? Muita gente acha, né, que pra iniciar no mercado de iPhone, a primeira coisa que ele precisa é ter o dinheiro pra comprar o primeiro iPhone pra ele vender. Só que, na verdade, existem várias formas de você conseguir trabalhar, entrar nesse mercado sem mesmo ter o dinheiro pra você comprar o seu primeiro iPhone. Pra você que não me conhece, que não sabe da minha história, eu comecei com R$300,00 que não era nem meu, era R$300,00 emprestado do meu pai que ele ia precisar pagar a conta no final do mês. Sem contar várias vezes que eu perdi toda a grana, porque como eu falei, tem muito golpe dentro desse mercado e quando eu comecei eu não tinha conhecimento, tomei muito prejuízo. E eu perdi tudo várias vezes e tive que começar do zero várias vezes, então dá pra começar sem nem R$1,00 no bolso. Mas beleza, obviamente se você não tem dinheiro pra comprar o iPhone, se você não tem o iPhone aí pra você vender, óbvio que vai ser um pouquinho mais difícil, mas tem como você trabalhar, mas você vai precisar desse iPhone na mão de alguém, né, pra você conseguir realizar a entrega quando você conseguir vender esse aparelho. Tendo esse recurso, vamos pra parte de venda. Primeiro passo pra você vender o seu primeiro iPhone aí e começar a ganhar dinheiro. Pega o papel, pega a caneta, bora anotar. Primeiro passo é entender tudo que você tem na sua mão, que você pode usar pra alcançar mais pessoas, pra conseguir ofertar esse produto. Então você vai fazer uma lista aí, né, de tudo que você tem na sua mão hoje, seja, vamos lá, vamos falar, grupo do WhatsApp, Instagram pessoal, páginas, clientes de algum outro produto que você vendia antes, de algum negócio que você já teve, contato de amigo, dinheiro pra investir em anúncios, isso é uma coisa que você também pode estar usando a seu favor se você tiver, ou conhecimento em tráfego pago, por exemplo, pra você fazer os seus anúncios. Às vezes você tem algum amigo que é influenciador na sua região também, e óbvio, não pode esquecer também de Marketplace, OLX, e uma coisa que muita gente esquece é os ambientes que você convive, então, trabalho, escola, igreja, esses ambientes são ambientes que você também deve listar aí, porque você pode estar usando isso a seu favor pra conseguir vender o seu primeiro iPhone. Enfim, primeiro passo, você vai entender, pensar em tudo que você tem na sua mão, que você ainda não está usando pra vender, não está usando pra fazer dinheiro, lista tudo que você vai ter uma base, caramba, cara, eu tenho tudo isso, eu não tinha nem noção que eu tinha tudo isso, então eu tenho muito, só nisso aqui que eu listei, só nessas brincadeiras que eu fiz aqui com você, eu tenho certeza que se você listar aí, você vai falar, caramba, mano, eu consigo alcançar mais pessoas do que eu imaginei. E lembre-se, pra você vender um iPhone, você precisa apenas de uma pessoa pra comprar. Listou tudo isso? Vamos pro segundo passo pra você vender. Pense na oferta que você vai fazer. Beleza, você está com o iPhone, vocês já sabem qual iPhone você vai vender, mas como você vai ofertar? Qual é o valor dele? O valor dele está compatível com o valor que o pessoal vem vendendo na sua região, ou com o público que vai comprar? Por que você está vendendo? Qual vai ser a sua cópia, a sua justificativa pra vender? Você vai se apresentar como loja? Inclusive, eu recomendo que você se apresente como loja. Quanto tempo você vai dar de garantia? Quais são as formas de pagamento que você vai conseguir fazer? Será que você consegue parcelar no cartão? Você tem uma maquininha? Não tem? Como que você vai fazer a sua oferta? Pensou em como você vai ofertar? Aí vem o terceiro passo, que é preparar a mídia. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer fotos e vídeos de qualidade desse aparelho que você está vendendo. Se você não está com ele em mãos, você vai dar um jeito de conseguir fotos que venham convencer a sua audiência, né? Seja fotos que tenham uma boa qualidade, Mas, principalmente, se você não tiver com aparelho em mãos, toma cuidado pra não pegar aquelas fotos muito fake Que pode criar objeção na cabeça das pessoas, em vez de te ajudar na venda, tá? Inclusive, uma coisa que acaba bloqueando muita gente, né? É que o pessoal acha que pra fazer boas fotos, precisa de uma câmera totalmente profissional. Quando, na verdade, eu vou dar uma dica aqui pra você, não precisa necessariamente ter uma câmera profissional, o melhor iPhone, o iPhone do ano. Mas, se você quer uma dica pra conseguir aumentar a qualidade, entenda um pouco sobre iluminação. Faça uma pesquisa rápida aqui no YouTube, que você vai entender um pouco sobre iluminação e vai ver que dá outra cara pra sua foto, mesmo se você tiver com a câmera ruim. Quarto passo, você vai pensar como é que você vai fazer essa oferta em cada uma daquelas oportunidades que você tem na sua mão, que você listou no primeiro passo. Ah, se vai ser no trabalho? Beleza. Como que você vai fazer essa oferta no trabalho? Como que você vai puxar o assunto de iPhone? Como que você vai oferecer? Você vai levar o iPhone? Você pode levar? Você não pode levar? Você vai puxar um assunto sobre iPhone e vai acabar ofertando? Como que você vai fazer pra conseguir fazer essa oferta, literalmente, em cada etapa, em cada coisa que você listou ali? Como que você vai fazer isso aí? Como que você vai fazer isso no seu Instagram? Como que você vai fazer nos grupos? Tenha sempre uma estratégia por trás, porque isso aumenta a chance de você conseguir vender mais fácil, tá? E o quinto passo é uma dica super importante que eu vou passar pra você aqui. Aprenda a negociar e vender. Muita gente acha que vender iPhone, por muito tempo, na verdade, foi da seguinte forma. Muita gente falava, inclusive eu já falei isso lá atrás, que iPhone se vendia sozinho. E, de fato, naquela época se vendia sozinho, isso porque a concorrência era menor e iPhone é um dos produtos que tem mais demanda no mundo. Então, bastava você ter uma boa foto, um bom anúncio lá no Marketplace, senão eles dizem que você conseguia vender facilmente. Hoje em dia já não é dessa forma. Hoje em dia, pra você conseguir vender um iPhone, por mais que é um aparelho que tem muita demanda, também hoje em dia tem muito concorrente. Então, você precisa saber, pelo menos, o básico de negociação e de venda. Muita gente acha que vender iPhone ou vender qualquer outro produto é só fazer oferta e aguardar a resposta da outra pessoa. Tipo assim, pô, iPhone 12 Pro, R$3.000, quer comprar? Aí o cara vai falar não e você acha, não, não consegui vender, acha que o mercado é ruim, ou acha que o iPhone não vende, ou acha que os clientes não estão afim. Enfim, achar mil outras justificativas quando, na verdade, não entendeu que venda não é só você ofertar e esperar a resposta do cara. É você saber vender, é você saber convencer, é você saber fazer um acompanhamento. Inclusive, boa parte das pessoas que compram iPhone hoje em dia não compram iPhone logo no primeiro momento. Muitas das vezes, por ser um aparelho caro, né? Vamos considerar quem colocar aí, por exemplo, iPhone 15 Pro Max, colocar em relação ao salário mínimo, é um aparelho, pra maioria dos brasileiros, consideravelmente caro. E que as pessoas não compram nada caro, assim, de uma hora pra outra. Pode acontecer? Pode. Acontece? Acontece, mas na maioria dos casos, as pessoas vão receber essa oferta, vão pesquisar sobre isso, vão pensar sobre isso. E se você não estiver fazendo um acompanhamento, enquanto essa pessoa tá pesquisando e tá pensando, ela vai comprar. E se você não estiver acompanhando ela, ela vai comprar de outro lugar e não vai comprar de você. Então, o quinto passo, saiba negociar e saiba vender. E se você chegou aqui, até agora, nesse vídeo, e quer aprender mais sobre esse mercado, se você quer realmente ganhar dinheiro com esse mercado e ainda não sabe como começar ou tem algumas dificuldades, o primeiro passo, como eu falei, é você ter conhecimento e contatos, tá? E se você tá afim de estudar de forma gratuita, aqui embaixo, na descrição, tem o link de um grupo no WhatsApp junto com uma aula gratuita pra você entrar, participar e conseguir algumas informações que poucas pessoas têm, fechou? Tá aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo se você vai conseguir vender o seu primeiro iPhone, qual iPhone que você tá pensando em vender. Se ajudem aqui nos comentários, isso é muito legal. Meu Instagram também tá aqui embaixo, inclusive o link do meu curso mais completo também tá aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui. Tchau!